A Chacra Santa Cruz recebe o segundo encontro nacional do Exército de São Miguel. Emerson Tercini e Genilson Passetti conheceram histórias de quem foi alcançado pela proteção do Arcanjo. O Instituto Hesed é responsável por realizar o evento na Canção Nova. Quem adentra a Canção Nova pela portaria principal logo se depara com a imagem de São Miguel Arcanjo. Ele é uma das vias mais seguras para alcançar as coisas do alto. E para fortalecer o combate diário da vida, inspirou o Instituto Católico a reunir um exército aqui em Cachoeira Paulista. O triunfo se dá neste caso pela vida de oração. DNA do Instituto Hesed, canal da graça de Deus para muitas pessoas. Hesed é uma palavra hebraica que significa misericórdia. Misericórdia. Por isso que o nosso carisma é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Misericórdia, segundo as irmãs, é o que Deus, perfeito em todas as coisas, sabe fazer de melhor. Árvore frutuosa que alcança famílias, como a deste casal. Posso contar que há muito tempo eu venho para a Canção Nova e sempre pedindo para que meu marido viesse junto comigo. E aí esse ano, São Miguel providenciou para que ele viesse para a Canção Nova e conhecesse esse pedacinho do céu. Quem conhece Jesus muda o caminho. E aqui nesse lugar a gente realmente conhece Jesus. Das lives oracionais para o encontro presencial, Miriam e Vilma vieram em uma caravana de Parobé, no Rio Grande do Sul. Longas distâncias percorridas, único propósito, clamar pelos milagres para triunfar nos combates. Eu faço caravanas para cá que nasceram do amor que a gente tem pela Canção Nova. A nossa comunidade nasceu, é fruto das pregações do Monsenhor Jonas. Eu recebi um e-mail do Instituto Reste e aí eu pensei, vou entrar e vou ver e comecei nessa oração da madrugada. E é muito bom porque a gente reza sozinho, sozinho em casa. E aí eu fui me recuperando emocionalmente e fui vendo o quanto Deus me ama e o quão grande é o seu amor por mim. A começar pelas religiosas que encontram muito mais do que esperam. Graças, bênçãos, vida nova. Deus nos proporciona a graça de renunciar a nossa própria comodidade, digamos assim, para que outros possam experimentar essa graça. E aí o desafio se torna o quê? Uma graça, uma alegria de poder renunciar a si para que o outro também chegue na glória de Deus. Encontro Nacional do Exército de São Miguel. A segunda de muitas edições. Afinal... Quem como Deus? Ninguém. Deus, né?